Olha, desde a semana passada, nós estamos acompanhando a reviravolta na morte do Carlos Henrique, que era o músico. O laudo saiu, depois teve aquela polêmica da nota do HUT. Só que a notícia, o que prevalece, pessoal, é a informação oficial de momento. Que é o laudo, não teve tiro, a necropsia foi feita, a perícia criminal entregou o laudo pericial à polícia. E é o que está valendo, até porque é a informação oficial. Hoje, o vídeo do acidente foi divulgado, quatro dias após o acidente. Cadê o vídeo? Vamos mostrar o vídeo aí. Está aí, o carro vai bater aí entre as avenidas Dom Severino e Presidente Kennedy. E, infelizmente, o corpo da vítima é arremessado alguns metros e cai próximo de uma farmácia na calçada. Está aí já o ponto branco. Neste carro, o ponto branco, vinha o Carlos Henrique com o Francisco, motorista por aplicativo. Eles vinham com o sinal verde. Está ali de novo. E lá na outra avenida, olha aí, já vinha a SW4. Frateada. E tinham três bandidos ou dois. Por enquanto, um casal está preso. Foi através desta batida que o Carlos Henrique faleceu, gente. Não é possível. Uma batida desta daí, não é para termos mais dúvidas, não. Não é possível, será? Então, assim, o músico estava voltando para casa. Aí é uma imagem que vai esclarecer muito do crime, muito do que aconteceu. A polícia estava perseguindo bandidos, tem que perseguir mesmo bandidos. Foi um impacto muito forte. Infelizmente, o Carlos Henrique foi arremessado do carro, este carro branco. Neste carro branco estava a vítima e ele morreu. Dificilmente uma pessoa escapa depois de um arremesso deste daí. Aí é um acidente muito grave e os bandidos têm que serem responsabilizados. Se eles não estivessem fugindo da polícia, nada disso tinha acontecido. Isso aí está no meu coração, gente. Olha a força deste impacto. O seu Joseph e a dona Beatriz Bárbara. É Bárbara Beatriz, não é, Tessiano? É a Bárbara, não é? Cadê a foto deles também, Tessiano? Além disso aí, que eu vou mostrar, eu quero que sejam responsabilizados os assaltantes. O casal que fugiu para Tianguá mostra para o povo saber quem é. Porque, por enquanto, tem muita gente batendo aí na polícia, mas isso não é o correto no momento, porque nada foi comprovado em relação à polícia militar, gente. Mas está aí essa Beatriz aí, conhecida como Bia, e está aí o Joseph, namorado dela. Eles fugiram para a cidade de Tianguá. Já estavam furtando um supermercado. Eram eles que estavam dentro do carro. o SW-4 prateado. E por causa deles, a polícia perseguiu. E este jovem aí acabou morrendo. Cadê o vídeo do acidente, por gentileza? Porque a sociedade precisa entender a dinâmica disso. A polícia militar, ela tem que acompanhar mesmo os bandidos. O Joseph fugiu porque estava comandado de prisão em aberto. E por esta fuga aí, um inocente morreu. Mas está claro que teve um acidente que para mim, eu sou muito sincero, com um acidente deste daí, eu não tinha visto essa imagem. Essa imagem me chegou pela manhã. Entrei em contato direto com a nossa produção. dificilmente um ser humano escapa com um impacto desse daí. Então, para mim, ele morreu devido à batida. Para mim, ele morreu devido a isso. Olha aí. Pelo amor de Deus, gente. Foi no cruzamento, no dia do acidente ali das avenidas, Presidente Kennedy e Dom Severino. Então, você que não tinha visto a força, o impacto desta colisão, está ali um rapaz correndo. Eu lamento demais. Agora, qual é o ser humano que sobrevive com o impacto deste daí? É a minha opinião. A opinião do jornalista Felipe Reis. Dificilmente, uma pessoa escapa. O condutor lá do do carro por aplicativo, ele ficou ileso. Só que o impacto, você tem que entender, que aconteceu na parte traseira do carro dele, onde estava o Carlos Henrique. Ele estava lá. E com a força do impacto, qualquer físico explica. O carro ali deu um meio giro, a porta abriu, eu não sei o que aconteceu, eu só vi o corpo dele voando. possivelmente, estaria sem o cinto de segurança. Se estivesse, dependendo aí da força deste impacto, o cinto pode romper. Pode, pode acontecer. Então, a gente está mostrando o passo a passo. Eu não gosto de ficar fazendo aqui ilações antes do que aconteça em relação ao laudo parecial. O laudo está aí, gente. E o acidente está aí. Agora, eu digo e repito. Pode vir para mim. Eu digo e repito. Eu digo e repito aqui. Se não fossem os bandidos assaltando, indo com a DSW-4 pelas ruas de Teresina, esse cara estava vivo no seio da família dele. A culpa é dos bandidos, no meu ponto de vista, porque eles é que estavam em fuga e bateram no carro do cara. Então, a gente tem que entender como as coisas acontecem. de geral e a gente tem que 았 e retiram alas, defив��,